Olá, está começando mais um bate-papo parlamentar aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, direto do Legislativo Caxiense. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Alberto Meneguce, do PSB, que nos brinda aqui com a sua presença de imediato de saúde, vereador. Prazer conversar contigo, Fábio, a todos que nos assistem através do canal 16, a toda a equipe da TV Câmara. Estou à disposição para a gente conversar sobre os assuntos do Legislativo. Vereador Alberto, recentemente aqui na casa nós tivemos aprovação do que se chamou, se convencionou chamar, de reforma administrativa. Foi um conjunto de projetos envolvendo readequações de cargos, cortes de verbas e por aí afora, dando, digamos, um pontapé inicial no que o presidente atual, o vereador Ricardo Daneluz, então chamou, repetindo, como reforma administrativa. O senhor, que foi presidente lá em 2018, havia apresentado algumas dessas propostas. Então, eu gostaria de recuperar um pouco com o senhor como é que se deu esse processo e de que forma, quando eu digo vocês, é porque o senhor ainda faz parte da mesa diretora também. Então, como é que vocês enxergam agora, nesse momento de pandemia de Covid-19, e também já desenhando, a partir do que foi aprovado em plenário, o futuro da casa. Não sei se o senhor ou os demais membros serão vereadores, mas vocês deixaram, já deixam aqui, digamos assim, um caminho sinalizado. Olha, Fábio, é importante esse assunto porque a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul é uma das mais enxutas do país. Ela tem um número considerável aqui de servidores, CCs, servidores efetivos, estagiários, empresas terceirizadas. Mas, de qualquer maneira, comparado com outras Câmaras do tamanho de uma cidade como Caxias do Sul, a Câmara de Caxias é austera, não tem pendura e calho para ninguém. Mesmo o presidente da Câmara de Vereadores não tem nenhum tipo de algo a mais no seu salário, alguma coisa que envergonhe o cidadão. Enfim, eu acho que essa aprovação da modernização, eu prefiro chamar assim, é um projeto de modernização administrativa, porque ninguém perdeu emprego com essa votação, ninguém perdeu o salário, ninguém teve diminuído qualquer gratificação que ganhou. Então, não há por que nenhum servidor chiar. Servidor que chia, mesmo um servidor efetivo com um projeto assim, é porque só pensa no próprio umbigo. Só pensa no próprio umbigo. Então, o projeto da mesa foi um projeto de modernizar, preparar o terreno para que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, num curto e médio espaço de tempo, ela seja cada vez mais moderna, austera e que também tenha uma capacidade de gestão de atender cada vez melhor a população. Foi nesse sentido que o presidente Naneluz e a mesma diretora propuseram esse projeto. Ele já vem sendo pensado há vários anos por outros presidentes, inclusive por mim, em 2018. Felizmente, veio a votação e foi aprovado. Quem aprovou um projeto como esse é porque pensa em modernização do Legislativo. Ninguém é dono de função nenhuma na Câmara de Vereadores. Ninguém é dono de nenhum cargo. A Câmara é do povo. E essa estrutura legislativa, essa estrutura do Executivo, essa estrutura com dinheiro público, porque nós recebemos dinheiro público, ela precisa ser cada vez mais efetiva, transparente, enxuta e capaz de atender a população. Eu acho que essa reforma, ou projeto de modernização, foi o primeiro passo. A Câmara de Caxias do Sul precisa ainda de outros passos de modernização. Outros passos de modernização. Quais seriam esses outros passos? Eu acho que por aproveitar melhor os servidores daqui. Você mesmo é um servidor concursado, qualificado, fez o concurso, não há nada de ilegal na tua função. Outras funções também, nós temos um quadro muito qualificado. Agora, um servidor não pode ficar engessado na sua função. É diferente da comunicação. Mas muitos servidores estão engessados na sua função. Aprovaram em concurso público, ficam fazendo aquilo ali. A modernização anda e não consegue, não porque eles não querem, é porque a lei não permite que possam ser utilizadas. A comunicação acaba sendo mais provocativa. Exatamente. A comunicação já é um quadro móvel. Faz tudo, né? Mas eu digo que outros quadros efetivos da Câmara de Vereadores, eles não são móveis. Então, eles ficam, às vezes, obsoletos, sem ter o que fazer e não por culpa deles. Então, é um desperdício que a Câmara de Vereadores tem. Servidores tão qualificados, parados aqui durante o dia, com altos salários. É um desprestígio até para o próprio servidor. Então, o próximo passo é fazer com que, em outras reformas, a gente consiga fazer quadros móveis que possam ser utilizados em outras funções. E isso é preciso, né? Pensando um quadro de gestão. Eu considero isso um trabalho de gestão. Embora, repito, a Câmara de Caxias do Sul serve como exemplo para o país. As pessoas criticam os políticos, porque querem criticar e não tem o que falar, às vezes. Mas, em termos de gestão da casa, a gente pode ir melhorando. Melhorando cada vez mais. O senhor explica muito bem, vereador, os conceitos. Até para mim, que estou aqui no contexto da casa, é bem fácil de compreender. Mas, para quem está fora, objetivamente, que impacto nós tivemos? Nós aí falamos do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista gerencial da casa. Essa primeira etapa aprovada em plenário, ela impactou em quê? Eu já sei a resposta, mas para quem está... Ela impacta na possibilidade de nenhum outro presidente vir aqui e abrir vaga para setores que não precisa. Quais? O setor de taquigrafia não precisa mais de ninguém. Eu, em 2018, como presidente, recebi até uma proposta aqui para fazer concurso para taquigrafia, o que é um absurdo. Nós temos ali o maior custo da Câmara, não é nada contra os servidores. Se a gente não extingue esse cargo, se a gente não invalida esse cargo, alguém poderá, no ano que vem, fazer um concurso para esse cargo, por pressão de servidor ou por pressão do setor. Telefonista, não existe mais telefonista. Por que existe um cargo vaga? Extingue. Outros cargos não existem mais. Podem surgir outras funções. Então, a possibilidade é estancar, na medida que a gente extingue, a gente estanca, zera. Bom, vamos começar de novo, porque aí a gente pode modernizar a casa a partir de um outro parâmetro. Reclassifica. Reclassifica, enfim. Mas não deixa em branco aqui possibilidade, sei lá qual é o pensamento do presidente do ano que vem. Nós temos uma eleição para a presidente. Daqui a pouquinho tem uma visão que deva fazer concurso. Não, a Câmara não precisa mais de concurso para essas funções. Ela já tem quase 40 servidores aqui, tem mais de 115 CCs, tem não sei quantos estagiários, tem empresas terceirizadas. Ela já tem um tamanho muito bom para aquilo que ela representa. Então, na medida que a gente extingue cargos obsoletos ou que ficaram à margem da tecnologia, que não serão mais utilizados, a gente estanca isso. E possibilita que o novo presidente, uma nova mesa, consiga modernizar a partir do que foi aprovado aqui. Um outro ponto muito discutido por vocês e também aprovado em plenário, nós estamos falando de uma votação de poucas semanas atrás. Desrespeito às chamadas verbas de representação, que no âmbito do poder executivo já foram cortadas. Há uma exceção com os procuradores do município que possuem plano de carreira própria, é uma situação diferente. Mas em cargos principais de direção e mais comuns já haviam sido cortados. E aqui no executivo permanecia, então, a verba de 50% para o chefe da assessoria de comunicação social e de 80% para o cargo de diretor-geral. A partir de 1º de janeiro de 2021, essa verba de representação não existirá mais. Qual foi a relevância de ter garantido uma medida dessas? Olha, eu pergunto para quem está nos assistindo, que é um cidadão comum, um trabalhador comum. É justo um diretor de uma casa como a Câmara de Vereadores ganhar 15, 16, 17 mil reais por mês com uma tal verba de representação? É justo um diretor de comunicação ganhar 50% a mais do seu salário, acima de 10 mil reais de salário? Bom, não estou discutindo a capacidade de quem ocupa esse cargo, mas não é justo. Nós não temos mais, nós não podemos mais ter esse tipo de privilégio para servidor público. No caso aí é para CC. Não, aí são cargos de comissão. Cargos de comissão, mas nós somos servidores públicos como um todo, não é só o que fez concurso... Todo o provimento. Exato. Todo o provimento efetivo, o provimento com o comissão. Quem recebe dinheiro público e trabalha nessa função é servidor público. Então, eu acho que é uma maneira de retirar. Como no passado foi retirado o 13º de vereador, foi retirado férias de vereador, foram retiradas algumas situações dos vereadores. Isso é bom. Eu acho que chegou o momento em que os vereadores têm um salário que é possível ser pago, importante para eles. Alguns vereadores entendem que é... Para deixar claro, para quem nos acompanha, vereador, 10.600 reais hoje em dia é o salário bruto de um vereador. É, eu não acho que seja um salário ruim. É um ótimo salário se a gente comparar. E nessa época de pandemia, nessa época em que todo mundo está perdendo emprego, todo mundo está diminuindo o cargo horário, está todo mundo literalmente em dificuldades. Não se justifica que alguns setores do poder público ganhem verba de representação. Então, é justo que se retire e vai ser para o ano que vem, mas assim, que bom que a Câmara de Vereadores está pensando nisso porque ela dá o exemplo. Se a gente for comparar com a Assembleia Legislativa ou com a Câmara Federal ou com o Senado, vocês vão ver como a nossa Câmara realmente está caminhando no caminho certo nas suas decisões. Isso não é fazer demagogia ou populismo. É simplesmente ter a noção da realidade. A noção da realidade é que não se comporta mais nos dias de hoje verba de representação para dois cargos de confiança com valores tão altos quando a população sofre para receber R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000. Vereador Alberto, nessa reta final de programa, nós tratamos aqui de medidas já aprovadas que estão em vigor e que sinalizam, digamos assim, um caminho do Legislativo Caxias para os próximos anos. Mas há um projeto que começou a partir da sua bancada aqui no Legislativo, digamos assim, da bancada da qual o senhor faz parte, o PSB, que diz respeito ao combate ao nepotismo no setor público e que daí tomou corpo e se tornou um projeto de toda a casa, com assinatura generalizada dos vereadores aqui no âmbito do Legislativo. De forma objetiva, eu vou pedir que o senhor detalhe um pouquinho essa matéria e que sinalize também quando que ela poderá se tornar realidade, se o senhor já tem essa perspectiva. Eu acho que o nepotismo é uma chaga no serviço público. É uma chaga. Tu ter um secretário, que tem uma esposa trabalhando também como CC, ou um sobrinho, um parente, alguma coisa, às vezes isso não é proposital. É um tipo cruzado. É, exatamente. É uma militância. Isso já melhorou um pouco. Mas nós precisamos acabar com essa chaga. Não há mais cabimento de um servidor público ter parentesco, nomear parentes. Em outros municípios, por exemplo, Gramado, já teve uma jurisprudência, teve uma lei da Câmara de Vereadores. A justiça definiu que o prefeito de Gramado tinha que demitir todos os parentes e servidores. E assim foi feito. Caxias do Sul agora tem assinatura de todos os vereadores para esse projeto antinipotismo, que já está circulando há algum tempo aqui, desde maio do ano passado. Teve uma certa resistência no início, mas hoje eu vejo que os vereadores estão conscientes da importância de a gente aprovar uma lei que proíbe contratação de parentes aqui na Câmara de Vereadores, no Poder Executivo, nas autarquias como Codeca, Samai. Isso é uma maneira de moralizar o serviço público e de terminar com essa chaga de emprego de parente. Então, esse projeto já voltou dos órgãos externos que fazem análise. Foi baixado para a Prefeitura. Ser baixado para a Prefeitura é porque envolve cargos da Prefeitura. Então, a Prefeitura tem que fazer essa análise. E eu acho que no final de agosto, no meio de agosto, esse projeto volta para casa e a gente vai votar ele. Se ele não voltar, eu vou pedir a tramitação pela cópia, porque eu acho que é importante que esse projeto seja votado ainda esse ano. Já era importante ser votado no ano passado, convenhamos. Mas agora, antes tarde do que nunca. Então, que a gente vote ainda esse ano. Vou fazer todo o esforço e a bancada do PSB também vai fazer para que esse projeto seja votado ainda esse ano. Bem, vereador Alberto, vamos continuar então acompanhando esses assuntos que o senhor tratou aqui. Já vou deixar o convite para que o senhor retorne nos próximos meses, a fim de dar um retorno na medida em que tenhamos atualizações, sobretudo a respeito desse projeto antinepotismo. No que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões ou elogios, o espaço ainda seu. Bom, obrigado, participem. Acho que a política, às vezes as pessoas dizem que o político aparece a cada quatro anos, mas o eleitor, às vezes, aparece a cada quatro anos. Então, é importante programas como esse, YouTube, Twitter, todas as ferramentas tecnológicas para que as pessoas assistam, saibam quem é quem, quais são as propostas, façam as críticas que tem que fazer. Dificilmente o político recebe elogio, mas, assim, façam as críticas, os apontamentos e acompanhem, e denunciem. Esse é um trabalho de transparência que precisa ser feito. E os órgãos de comunicação, como esse, eles ajudam na transparência do processo legislativo. E os meus contatos estão sempre à disposição aí. Ninguém fica sem resposta. Pode até demorar um pouquinho, mas eu respondo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Acabamos de conversar, então, com o vereador Alberto Meneguzzi, do PSB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Transparência